Olá meus amores, eu estou aqui no shopping 950, aqui a loja, olha, tá lá, modas, aqui está o contato, aqui olha meus amores, ele tem vestidos de 15 reais, olha, 14,99, vai ter várias opções aqui de modelos, vestidos, olha só mais aqui, olha, os modelinhos aí diferentes, olha só, esse daqui, forradinho, 15,99, tem mais modelos aqui, olha, de macaquinho, 15,99, vai ter várias opções aqui de modelos, vestidos, olha só mais aqui, olha, os modelinhos aí diferentes, olha só, esse daqui, forradinho, 15,99, tem mais modelos aqui, olha, de macaquinho, né, 15,99, vestidinho regata, em crepe, 15,99, vai ter tamanhos, PM, GG, PM, GG, olha só, esse vestido aqui bem soltinho, 14,99, bem baratinho, tem tamanhos PM, GG, olha, tecido bem gostoso, bem macio, MG, GG, olha só meus amores, outro modelinho aqui, de 14,99, tecido bem gostosinho aqui, olha, tecido em crepe, forradinho, bem baratinho aí pra vocês aí, olha, olha, mais dois modelos aqui, que ele vai ter até o GG, 15 reais, modelinho, olha, 14,99, vai ter vários modelinhos aí bacana, olha só, vai ter longo aqui, olha, 14,99, esse vestido longo, vai ter esse outro também de 14,99, vários modelinhos, olha só, vamos pegar aqui os modelos pra mostrar pro pessoal, PM, GG, 14,99, meus amores, olha só esse outro modelinho aqui, olha, 14,99, tubinho, em crepe, vai ter tamanhos, olha esse branquinho com renda, forradinho, olha só, apenas 14,99, esse aqui tá bem bonito, olha, de 14,99, amarradinho aqui na frente, é um vest-leg, né, com pedrinha, bem bonitinho aí, olha só, esse rosa, ele falou que tem MG e GG, apenas 14,99, esse outro aqui, olha, tamanho especial, até o GG, G2, olha, G2 por aí, tá, esses tamanhos legais aí, 14,99, esse outro modelo aqui, PMG e GG, também 14,99, vai ter a opção de cores, olha, bem bonitinho, azul, vermelho, branco, preto, só esse outro modelo aqui, meus amores, com um modelinho aqui, diferente, olha, com detalhe aqui de correntinha do lado, olha, de bolsinho, vai ter PMG e GG, também precinho aí de 15 reais, olha esse outro modelo, com pérola aqui, bem bonitinho, olha só, gente, ele é em crepe, tem forrinho aqui na sainha, também 14,99, PMG, azul, branco e preto, então é isso, meus amores, ele não faz envio, nenhum tipo de envio, tá, vocês podem estar vindo aqui, ele tem estoque, aqui é a banca B06, aqui no shopping 950, precinho aí, de 15 reais aqui os vestidinhos, ok? canto por aqui hoje, deixando uma curtida, beijo, beijo!